Presidente, o senhor e Gilson Machado Neto estiveram também para um convidado do presidente eleito Donald Trump. O senhor acha que isso abre um novo horizonte para o mundo e para o Brasil em especial, presidente? Olha, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, a maior potência militar do mundo. Eles projetam um poder. E o povo americano tem uma sede cada vez maior de liberdade. Lá não se negocia, não se deixa fugir a liberdade como está fugindo aqui no Brasil. E essa política de liberdade voltará para o Brasil. Você pode ver, em 21, tivemos um encontro em Brasília, chamado CEPAC, onde veio Jason Miller. Quem é essa pessoa? Naquela época, era o grande, e é continuo, um grande aliado, o braço direito de Donald Trump. Ele foi detido por três horas. Podia botar na Polícia Federal, que não fala inglês, perguntar o que ele estava fazendo no Brasil. Se ele me conhecia, quais eram meus contatos do Jair Bolsonaro, como se eu fosse um terrorista, ele também. Esse homem está de volta, agora, ao lado do presidente Trump. E pode ter certeza, ele não se esqueceu disso. Ele teve sua liberdade tolida aqui, por três horas, no aeroporto de Brasília. Obrigado, presidente. Primeira parte da primeira edição. Gilson Machado também, mais uma vez acompanhando aqui o nosso... Obrigado. Obrigado. Obrigado.